Será que vamos ter Madagascar 4 vindo por aí? Não sei se terá, geralmente o filme tem algum tipo de âncora para o seguinte filme. O objetivo dos filmes Madagascar 1 ao 3 era os animais tentarem voltar para o zoológico. Mas, entretanto, o que ocorreu no filme 3, né, foi que eles decidiram ficar no circo, né, optaram por ficar no circo. O mesmo ocorreu com o Shurek, né, lá no primeiro filme, né, ele se casa com a Fiona no final, etc e tal, né, tem muito a ver com em si, né, o Madagascar. Mas, entretanto, e aí, teríamos Madagascar 1 ou não? Mas a empresa, né, divulgou sim que Madagascar ganharia uma continuação que sairia em 2018, que não foi o que aconteceu, né, que sairia os Madagascar e os bruxes também. Então, como tá atrasado essas animações aí, é bem provável que uma Madagascar ganhe uma continuação vindo por aí. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo do canal. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho